Caros irmãos e irmãs, neste vídeo abençoado, testemunharemos a magnífica intervenção do espírito do Dr. Fritz, um médico espiritual que, através da mediunidade, realiza curas impressionantes. Hoje, ele nos brinda com sua presença para aliviar o sofrimento do nosso querido humorista Chico Anísio, cuja voz encantou e alegrou a tantos corações. Que este momento nos inspire a acreditar no poder divino da cura e na infinita misericórdia do nosso Pai Celestial, que nos ampara e guia sempre. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Como o nome de um personagem que você faz, hein? Que engana o povo. O nome do personagem que engana o povo. Sim, Tony. Parecido com isso. Se fosse ele, você não estava dando o teu garganta, hein? Toda vez que fizer aquilo, lembra desse cirurgia e brinca menos. Bom, você é o nosso destino. Sou do Ceará. Somente os nossos destinos. E os alemães, hein? Têm coragem. Muito obrigado. Isto é para você. Muito obrigado. Teu amigo espiritual me pediu para lhe atender e eu fiz logo este receituário. A farmácia traduz, hein? Traduz, Têncio. Muito obrigado, Têncio. Chico, me diz uma coisa. Foi pego de surpresa. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos porque eu tenho esse problema na garganta, né? E ao vir aqui, acreditei que ele pudesse perceber isso. Qual era o teu problema? Quer dizer, você diagnosticou algum problema você mesmo? Sentiu algum médico? Sentiu médicos? Então, eu vou de quatro, quatro meses ao doutor Jacó Klinger, mantendo problema no faringe. Já fiz uma operação. Mas eu faço um check-up com ele, né? Porque eu vivo dela. Pegue aqui, meu irmão. Não, isso não faça comigo, não. O que vale a esse moro? Pegue. Sustenta. Sustenta. Onde você quiser. Forrou a boca dele, né? Guarde como lembrança. Muito obrigado. Você operou um médico, ó. Pronto. Faça uma piada agora. Essa foi... Fale. É dois do Supredor, fale. E aí? É difícil, né? Explicar. É... A gente sente a agulha entrar, mas a gente sente dor, né? Isso deve ser bem dolorido. Quem quiser, pode experimentar. A cada um... Que colaborou com o pensamento, né? O sentimento de meu equipo... Des passos, hein? E diz saludo. Então, obrigada.